Falando em internet aí que a gente tá falando, mas teve um vídeo aí, teve mais de um, mas teve um vídeo que viralizou pra caralho o teu aqui, que foi o da HMNN, foi foda. Eu lembro que a gente postou até na HMNN, mais de uma vez até, porque sempre passa o tempo, a gente traz o assunto. Esse vídeo ele volta, ele é Highlander, é choveu, a galera começa a mandar no Whatsapp. Meu filho, quando o vídeo viraliza no Whatsapp, você pode ter certeza que ele vai estar pra eternidade, uma hora vai voltar. Mas você sabe que esse vídeo nem tem tanta view no Facebook, essas coisas. Mas ele viralizou no Whatsapp, ele é de Whatsapp, é. No Facebook deve ter, sei lá, 300 mil views, não é um negócio que é um viral. Mas no Whatsapp, aconteceu até um negócio engraçado, que o Rodrigo tava lá em casa no dia que a gente postou, a gente tava lá tomando uma e tal. Aí acabou a cerveja, eu falei, peraí que eu vou no posto pegar ali. E eu fui, a gente tava na piscina, tava sem óculos, tá ligado? Com o cabelo meio zoado, peguei uma regata, botei por cima, camisa meio grudada no corpo, assim. Fui só na select pegar a cerveja e ia voltar pra casa. Na hora que eu fui pagar, o cara falou, oxe, tu parece aquele bicho da música da Gamenon. E aí eu falei, caralho, sou eu, pô. Tipo, eu não entendi porque ele tava falando pra mim. Aí eu voltei pra casa e falei, gordo, o cara falou que eu parecia o cara da música da Gamenon ali. Eita porra, não sei o que. Aí a gente abriu, aí tipo, no meu WhatsApp tava assim um monte de gente mandando que recebeu num grupo, não sei o que. Aí o Gordo também já tinha recebido num 3, 4 grupos. E ficou essa porra, foi no dia assim que aconteceu. Foi tipo, dois dias que eu postei assim, alguém baixou, postou no WhatsApp. E foi bizarro, foi... Aqui em Recife foi um negócio que eu muito, muito louco, assim. Como a galera reconhecia, velho, na rua. Por causa da boa do vídeo, tá ligado, guarda de trânsito. Eu parado, o sinal, os caras, ah, Gamenon, não sei o que. Eu virei tipo, o cara da música da Gamenon. Tudo dentro do carro? Cara, virasse o cara da Gamenon. O cara da música da Gamenon. E se tivesse na Gamenon, aí era o podcast. Meu velho, se eu repostasse todos os Instagrams que a galera me marca quando tá com trânsito na Gamenon, meu Instagram era monotema, tá ligado? Só tinha isso. Era só isso que tinha. A galera lembra muito dessa porra aí. Toca a música pra gente, pô, pra gente ouvir. Trouxe aí o cavaquinho, eu mandei a mensagem, eu fiz, traz teu cavaquinho, pô, ele tá vindo direto do aeroporto, mano. Tá ali, a bolsa do caralho ali. Trouxe tudo, guitarra, trouxe tudo ali, veio da jamaca, tem uma caixa. Aquela caixa ali. Aquela ali é pra mais tarde. Aquela grandona. Presentinho, presentinho pros meus amigos. Obrigado, velho. Vou cobrar, velho. Ainda bem que a gente não bota a localização aqui. Vocês faziam paródia, né? Essa porra é uma paródia também. É, pá. A Gamamou, sei que eu fazia. Arte popular, né? Arte popular. Essa música eu gravei num show do Murilo, que tava lá no Rio Mar. Aí ele fez justamente esse negócio, de cada um faz um minutinho. Se tu ver no vídeo, tá tipo a galera atrás de mim, assim, ó. Sim, sim. Pardal, o Cadinho, o Rodrigo, todo mundo, que a gente tava fazendo lá. E a galera de Candês que trabalha em Casa Forte, tá fudido pra chegar. A galera de Olinda que trabalha em Boa Viagem, vai se fuder pra chegar. Não importa onde você mora e onde trabalhe, tá fudido pra chegar. Todo dia a gente fica preso no engarrafamento, e se fode pra chegar. Conselheiro vive parada, e a Domingos tá engarrafada. Rui Barbosa, Mema roubada, Rosa e Silva toda travada. Mas nenhuma é pior do que essa que eu vou te falar. E com certeza você vai concordar. E a Gamenon, mal abriu o sinal, já fechou. E a Gamenon, foda esse canal que fedor. E a Gamenon, até o pipocão aumentou. E a Gamenon, e agora jogaram esses cones e ferrou. Tá fudido pra chegar. Mudeu o sentido agora, tem hora que mudou o sentido. Era uma época que a galera começou a tacar uns cones no meio, pra mudar um trânsito na gambiarra, e fudeu mais ainda.